Pessoal, resolvi gravar esse vídeo com o intuito de mostrar a todos vocês as provas, as verdadeiras provas que mostram a minha inocência e que você possa ver atentamente todas as provas que estão aqui, que mostram que eu fui condenado injustamente. Olha, ninguém sabe o que eu tenho passado, né? Nos últimos anos, você ter sido condenado injustamente, desde a primeira vez eu sempre tenho frisado que eu sou inocente e ninguém tem me dado ouvido. Você ter as provas, você querer falar e você não poder falar, eu sempre fui instruído aos meus advogados a não falar nada. Ninguém sabe quantas vezes eu já chorei, quantas vezes a minha família já passou por dificuldades, nós temos filhos, nossos filhos vão à escola. Minha esposa anda como qualquer ser humano normal e você de ser acusado de algo tão grave injustamente, ninguém sabe o que eu estou passando. Desde o começo, eu gostaria de falar a verdade, gostaria de mostrar toda a verdade que prova a minha inocência e eu nunca pude. Então, a minha esperança é que aqui no Brasil eu possa ter o direito de me defender. Para você que é jornalista, que é um jornalista sério e que quer mostrar a verdade, não algo tendencioso, as verdades estão aqui, para quem quiser ver jornalista, advogado, não tem problema nenhum com isso. Igual aquele velho ditado, quem não deve não teme. Mas, em determinado momento, eu pensei que eu estivesse num filme, de você estar sendo condenado por algo que você não fez, você tem as provas que mostram isso, você quer mostrar a sua verdade, você também não pode falar, porque estava em segredo de justiça. Mas, agora, eu estou falando. Então, a minha esperança é que a justiça seja feita e que todos possam ver a minha inocência. Olha, para todos aqueles que me acompanham desde criança, que se algum dia eu fui uma inspiração dentro do futebol para alguém, aí estão as provas que eu jamais cometi um crime. Sempre procurei dar um bom exemplo para vocês. Obviamente que já cometi os meus erros e hoje sou outra pessoa, mas jamais eu cometi um crime. Aqui estão as provas. Era uma noite tranquila, como qualquer outra noite. Era um café, se o café se chamava, um local que na época era um local bem tranquilo, bem familiar. Tinha outras famílias, uma noite de pagode, como era um grupo de pagode que eu gostava, que há 10 anos atrás eu curtia. E nós resolvemos ir no pagode, né? Em um determinado momento do pagode, a minha esposa decidiu ir para casa. Como eu ia treinar no outro dia, falei para ela que ia ficar poucos minutos a mais e depois eu já ia embora. Logo em seguida, eu desci para tocar. Sempre quem me conhece há muito tempo sabe que antigamente eu gostava de música, de samba. Eu estava tocando o meu instrumento e uma mulher se aproximou, normalmente tivemos troca de olhares, né? Automaticamente eu deixei o meu instrumento e nós começamos a conversar. Antes da mulher que se aproximou, e eu só vi saber isso depois, nos autos do processo, está aqui no processo, não é a imagem minha. Existiu uma troca de mensagem entre a mulher que nos acusa e um outro rapaz que estava combinando, né? De só se aproximar de mim assim que a minha esposa saísse do local. Então eu só vim saber depois, nos autos do processo, que já existia uma combinação para se aproximar de mim. E não fui eu que tomei a iniciativa de nada. Fomos para um lugar bem próximo dali, que é uma chapelaria na Europa. Tem muita chapelaria, devido ao frio, as pessoas costumam deixar os seus casacos ali, casaco, boné. Qualquer pessoa poderia entrar, sair, não tinha nenhuma porta. Eu não levei ninguém para nenhuma porta, não tranquei ninguém numa porta. Não fui eu que tomei a iniciativa. E era um local que qualquer pessoa poderia ter visto se tivesse acontecido algo diferente, algo estranho. Não aconteceu nada de diferente. Ficamos cerca de poucos minutos, algo consensual. E logo após, eu fui embora para a minha casa. Era um local que tinha muitas seguranças. Era um local que era aberto. Olha, gente, eu fui acusado de ter tido um encontro com uma mulher enquanto ela estava inconsciente. O que não é verdade. Ela estava dançando. Ela estava conversando normalmente com todas as pessoas. Nós temos imagens e fotos. Ela conscientemente foi comigo e teve um encontro rápido e superficial. Até hoje, o que as pessoas pensam é que quando eu tive um encontro com ela, ela estava desacordada. Ela estava no chão. Ela estava inconsciente. Não foi nada disso. Não foi nada disso. Ela estava totalmente em pé, consciente, dançando, rindo, se divertindo como qualquer outra pessoa faz em uma discoteca de um dia normal. Não teve nada disso. E as imagens mostram isso. Não foi nada de violência. Ninguém abusou. Não peguei nenhuma garota força. Nunca faria isso na minha vida. O local tinha outras pessoas próximas. Outras pessoas que poderiam ouvir. Se ela tivesse gritado, dito para, não, alguma coisa. Isso nunca aconteceu. Como pode uma garota estar totalmente inconsciente? Como pode uma garota estar totalmente embriagada, como ela diz estar? E minutos antes, ela estava mandando mensagem dizendo que só se aproximaria quando a minha esposa não estivesse no local. E minutos depois também, ela manda uma mensagem totalmente tranquila para a amiga, perguntando onde a amiga está. Você está aí? Você pode vir me buscar? No depoimento que ela deu à polícia, ela disse que foi violentada por seis, né? Mas logo após, ela saiu com os mesmos e foi para uma outra discoteca e continuou se divertindo, dançando. Existe um contexto sobre todos esses áudios que vocês ouviram. Obviamente, eu sou uma pessoa totalmente diferente daquele Robinho de dez anos atrás. O ser humano, ele evolui. Hoje eu tenho um linguajar totalmente diferente. E para você que ouviu os áudios de maneira isolada, né? Para você, principalmente as mulheres, pode achar, pô, eu sou insensível, eu sou um cara escroto, eu não respeito as mulheres. Não é isso. Ali eu estava num ambiente de pressão, eles estavam me pressionando. Eu tinha absoluta certeza que eu estava sendo extorquido. As pessoas que me ligavam, que me chamavam, que estavam falando comigo naqueles áudios, eram pessoas que eu não confiava. Eram pessoas que já tinham me pedido dinheiro outras vezes. E eu tinha absoluta certeza que eu não tinha cometido um crime, que eu não tinha engravidado ninguém. Então, mais para eu me livrar, para que parassem de me perturbar, eu falei aquelas palavras. Os áudios foram gravados depois de um ano. Obviamente, né, eu naquele momento, jogador de futebol, depois de um ano, você não lembra de exatamente tudo aquilo que você fez, com quem você anda. Aquelas pessoas que estavam me ligando não eram pessoas confiáveis, não eram pessoas que tinham seus documentos italianos totalmente corretos. Então, eu tinha absoluta certeza que alguém estava querendo me extorquir, que eu tinha que pagar 60 mil euros, depois história de gravidez. Então, eu acabei dando risada não por menos presos, mas assim como algo que eu fiquei totalmente surpreso. É igual alguém chegar para você e falar, você roubou um banco. Você fala, eu? Nunca, eu não faço isso. Então, foi a mesma coisa. A mesma reação que eu tive de dar risada, não com desprezo a uma mulher, ou não por desprezo a risada. Ela foi de pasmo, assim, o que vocês estão falando é totalmente ao contrário. Não existe isso, não existe possibilidade de crime, muito menos de ter engravidado alguém. O encontro que eu tive com ela, ali, que foi algo superficial e rápido, eu nunca neguei isso. Mas, você ter um encontro consensual com uma garota e você cometer um crime, existe uma distância muito grande. Isso nunca aconteceu. Então, por isso que, nos áudios que eu falei, que palavras de baixo calão, eu acabei dando risada, foi porque eu tinha absoluta certeza que eu não tinha cometido nenhum crime e que também não tinha engravidado ninguém. Olha, todo ser humano erra, né? O erro que eu cometi naquele dia foi de não ter ido embora para casa com a minha esposa, como deveria ter feito. Mas, de você ter cometido um erro com a sua esposa, de você ser um criminoso, cometer um crime, existe uma distância muito grande. É muito diferente, é total. Eu acho que todo ser humano comete erros, é digno de ser perdoado. Não estou aqui questionando quem comete um crime. Quem comete um crime dessa magnitude tem que pagar e todas as mulheres têm o direito de se defender. Mas, não foi o meu caso. O meu caso foi uma grande injustiça. Olha, eu quero deixar bem claro que toda mulher tem o direito de fazer sua denúncia, se sentir violentada. Eu tenho mãe, tenho esposa, tenho mulheres que eu amo, minha filha. E toda mulher tem o direito de se defender, mas isso não foi o meu caso. O meu caso foi uma inverdade e uma falsa acusação. Eu gostaria de agradecer a todos que sempre me trataram bem, a todos que, às vezes, até mesmo sem informação, acabaram me criticando, mas as mensagens estão aí. Muito obrigado pelo carinho de vocês e que vocês possam mostrar essa verdade para quem quiser ver. Obrigado. Obrigado.